Tragédia em Mariana. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, se reuniu hoje com representantes da Advocacia Geral da União e procuradores de Minas Gerais e do Espírito Santo. Na reunião foram avaliadas questões legais sobre o acidente e também o plano de recuperação do Rio Doce. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem mais informações. Luana, uma boa noite pra você. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Participaram dessa reunião o advogado-geral da União Substituto, Fernando Luiz Albuquerque Faria, procuradores de Minas Gerais e do Espírito Santo, estados afetados pela lama de resíduos de mineração que invadiu o Rio Doce, o Ibama e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Segundo a ministra, o governo trabalha de forma conjunta em três pontos, multas, indenização e restauração. A ministra disse que outras multas podem ser aplicadas à mineradora Samarco, controlada pela Vale BHP Billiton, não só na área ambiental, mas, por exemplo, no setor de energia e em questões indígenas. Mas tudo o que aconteceu ainda está sendo levantado. Nessa reunião, foi discutida uma arquitetura jurídica necessária para que todas as ações tomadas sejam efetivas para a construção de um plano de revitalização do Rio Doce. Temos que evitar contradições de decisão que possam comprometer aquilo que é a prioridade do trabalho entre a União e os estados da recuperação do plano nacional, ou federativo, como foi dito antes, de recuperação da bacia do Rio Doce. Nós temos que transformar esse acidente, essa catástrofe ambiental, como eu fiz referência ontem, num ativo, numa recuperação e num modelo. A ministra disse ainda que outras reuniões serão realizadas para tratar de recuperação do Rio Doce e suas nascentes. E afirmou também que a mineradora tem a sua responsabilidade. Pela legislação do Brasil, toda empresa que trabalha no Brasil sabe que, pela legislação ambiental, se descumprir tem multa, se causar dano tem ressarcimento de dano e tem que reparar dano. Então, é circunstancial. Nós teremos que trabalhar, agora como eu digo, é a longo prazo. Então, nós teremos que pensar num mecanismo de governança inteligente, que viabilize, sim, que haja recursos, de acordo com as atividades que não são descritas, como prioritárias, aquilo que os especialistas e todos os governos estaduais e federais vão estar indicando como prioridade essencial para a revitalização. Então, eu não discuto questão econômica, discutindo resolver o problema do acidente e devolver o Rio Doce à sociedade brasileira. Aline, na semana passada, foi assinado um decreto presidencial para que as pessoas afetadas pela tragédia de Mariana pudessem sacar o FGTS. Hoje, o secretário nacional de Defesa Civil, general Adriano Pereira Júnior, esclareceu que esse decreto não tira a responsabilidade da empresa Samarco em relação ao rompimento das barragens. Não há nenhuma intenção com esse direito de que as pessoas usem os seus recursos para indenizarem ou para se ressarcirem dos danos causados. Quem vai pagar os danos causados, indenizar as famílias, é a empresa responsável pelo desastre. Isso é algo muito objetivo. Apenas se dê ao cidadão que está com o seu dinheiro lá no FGTS, que queira, por algum motivo, sacar esse salto, que possa fazê-lo, dando o mesmo tratamento que se dá às pessoas que são atingidas por desastre de outra origem, qual é a origem natural. Lembrando, Aline, que a Samarco já foi multada em 250 milhões de reais pelo Ibama e também assinou acordo com o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Minas Gerais com outros 1 bilhão de reais para a recuperação dos danos. Voltamos com você. Tá ok, Luana Karen, com informações ao vivo. Muito obrigada, Luana. Tchau.